Todos os dias de segunda a sexta-feira, você fica por dentro de tudo o que acontece em Lucas do Rio Verde e região. Notícias sobre política, economia, esporte e agronegócios, que você só vê aqui no Jornal do SBT. Um jornalismo dinâmico, inteligente e imparcial, para te manter sempre bem informado. Jornal do SBT, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas e 50 minutos. Jornal do SBT